Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder a tag meu celular, que foi uma tag que a Jessica May que criou e taggeou geral a galera aí pra responder. Então, tô aqui pra responder a tag. Então, vamos começar. Qual o seu celular? Marca, modelo, etc. Meu celular é o iPhone 4S. Quantos aplicativos você tem? Vou contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho alguns aplicativos. Eu quase não uso aplicativo no celular, gente. Eu acho que eu vi um vídeo da Daisy Lima, que ela tem cento e poucos aplicativos e eu fiquei... Porque, imagina, gente, eu sou muito desligada com essas coisas, assim, então quase não tem. Qual o seu aplicativo favorito? Qual o mais acessa? O meu aplicativo favorito... O meu aplicativo favorito é esse aqui, ó, gente. Eu não sei como que pronuncia isso. E o que é o mais acesso não é o favorito. O que é o mais acesso é o WhatsApp. Porque, né, a gente tá toda hora mandando alguma coisa pra alguém e ele tá mandando pra gente, então é o... É o WhatsApp é o que o mais acesso geral, assim. Eu vejo ele o dia inteiro. Qual o seu aplicativo mais inútil que você tem pena de deletar? Não tenho, gente, porque os aplicativos que eu tenho aqui no celular é o que eu uso mesmo, é o que eu acesso. Não tem nenhum inútil, assim, tipo... Às vezes eu já baixei algum de foto, não foi muito interessante e eu acabo que já deleto. Qual o seu aplicativo favorito para fotos? Eu gosto bastante do Camera 360. Ele tem vários... Vários efeitos, várias coisas, assim, bem legais, então é o que eu mais uso. Já pensei em comprar o Camera Mais, que o pessoal fala muito, mas acaba que eu não comprei, tipo... Você joga no seu celular? Qual o jogo favorito? Não jogo, gente. Não tem jogo nenhum. Mostre a última foto que você tirou com o seu celular. Vamos ver. A última foto que eu tirei com o celular, gente, foi essa aqui, que é a foto do esmalte que eu estou usando, que eu postei lá no Insta, então quem não me segue no Insta, vai lá, arroba Nina Magrinho. Então foi essa a última foto. Vamos ver. Vou deixar as perguntas de novo. Aplicativos que todos deveriam ter. Eu acho que todo mundo deveria ter o WhatsApp, porque o WhatsApp é muito fácil de você se comunicar com a pessoa, você manda uma mensagem, você manda foto, você manda vídeo, você manda áudio, então ele é muito fácil, você é muito rápido, você precisa falar com alguém, você vai ali, mandou, e a pessoa logo já vai abrir, porque quase todo mundo hoje fica conectado com o celular da internet, o Wi-Fi, o E3G, então eu acho muito fácil de que todo mundo deveria ter. Mostre seu acessório favorito para celular Capinha, fone, plug, algo assim Eu não sou ligada em nada disso, gente De capinha eu tenho essa aqui Que é desses siliconezinhos, assim E tem uma outra que é daquelas mais durinhas Mas eu não sou muito ligada à capinha, não Às vezes eu acho elas lindas Mas acaba que às vezes, tipo, são muito grandes Fica ruim pra levar Você vai sair na rua, vai atender o celular, tipo, com uma capa desse tamanho Então eu não sou muito, eu acho bonitinhas, mas não compro Indique quatro pessoas pra responder essa tag Eu vou taguear a Tati Eu vou taguear a Fê Eu vou taguear a Marina Coelho E acho que é essa, gente Faz menos que eu lembrei agora aqui na hora Eu taguei a 3, em vez de taguear a 4 Vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo, tá? Então vamos lá conhecer o canal das meninas Gesso é linda Espero que vocês tenham gostado da tag Que vocês tenham gostado E um beijo e até o próximo vídeo Tchau!